Fala gurizada, tudo certo? Por aqui tá tudo tranquilo, espero que o áudio não esteja muito ruim Pois eu tive que abrir o meu capacete, pra quem não sabe eu derrubei esse capacete no chão de viseira aberta E quebrou os engates da viseira no capacete E aí, solução rápida, fácil e barata que eu tive pra resolver essa situação foi o seguinte Taquei um monte de durex, daquelas grossas E era isso, capacete zero Só pra dia frio ficar ruim, porque ele começa a embaçar Chuva, pior ainda né E dia quente fica ruim, porque tu não consegue respirar direito Então ó, ficou uma maravilha E aí, o que que acontece? Esses dias eu fui trocar o pneu da minha moto, da minha outra moto E cara, tava chovendo de noite, já tava escurecendo o dia, era tipo 6 horas da manhã 6 horas da noite E... Eu já comentei em outro vídeo que eu não gosto de parar nessa sinaleira, principalmente na volta Porque essa passarela é meio tensa, tem uma pracinha ali embaixo e tal, toda aquela coisa Olha ali ó Tem um cara andando na pracinha, fora da passarela agora, tá ligado? Bom, enfim, eu fui trocar o pneu da moto, num dia de chuva escurecendo já E aí, o que que aconteceu? Eu não consegui enxergar nada, porque ficou completamente... Completamente... Como é que se diz? Ups Bom, eu não enxergava nada Enfim, a visibilidade da viseira por causa da umidade do ar e da chuva, enfim, da umidade do ar, do frio Ficou completamente... Eu não enxergava nada Tipo, eu tinha, sei lá, uns 5, 10% de visão só Aí, o que que eu fiz? Já que eu não consigo abrir a viseira, que é o que geralmente a gente faz, né? Quando a viseira fica embaçada Tu abre a viseira, ela desembaça, que daí pega um pouco de ar e tal, né? Aí eu tive que desfazer a minha gambiarra E... E aí eu abri um pedaço da viseira ali, do durex que eu tinha colocado na viseira Pra entrar um ar e eu consegui enxergar alguma coisa Porque eu quase bati umas 3 vezes num papo de, sei lá 500 metros E aí agora o que que pode acontecer? Dá vento no microfone Enquanto eu tento falar Pois é E aí... Espero que não, espero que não estrague meu vídeo O cara tá começando... Tá começando a esfriar aqui no Rio Grande do Sul Eu acho que eu já comentei em outro vídeo também Que aqui tem um fenômeno Que é maravilhoso, cara Que no verão Faz um calor absurdo Tipo 40 graus na sombra Mas assim, ó Quem não acredita Só passando um tempo aqui pra ver O negócio faz quente mesmo Só que no inverno Faz frio valendo também, né Então Agora tá ficando frio E aí Aquela temporada de frio valendo Também, né E eu tô vendo que o cabo do meu microfone vai quebrar Logo menos Se é que já tá saindo Ainda tá saindo algum áudio Com o frio Quem tem moto carburada Sabe Que não é o melhor momento Pra ter uma moto carburada O que que acontece A moto Ou melhor O motor, né Ele é regulado Pra ficar bonitinho Com a lenta certinha Pra ficar Bom em alta também Quando tu acelera O giro alto Ele é regulado Sempre em temperatura de funcionamento Que é Ele já quente, né Tipo assim Uns 10 minutos O motor funcionando ali É a temperatura de funcionamento Mais ou menos do motor Então Quando tu regula o motor Tu regula nessa temperatura Tu deixa Olha que legal O pis que ele enfiou No bolso, né Tu deixa o motor esquentando Enquanto tu vai regular Um motor Olha Ei Alguém deu uma batida Naquela traseira É Porsche É barato arrumar Quando tu regula o motor Aí tu regula Então, né O carburado Tu regula Em temperatura De funcionamento O que que Eita O que que acontece No frio, tá A regulagem Quando logo Tu liga a moto Ela A mistura do combustível O motor recebe Diferente, né Porque a temperatura Tá diferente E a temperatura do ar Influencia No funcionamento do motor Quando tá numa Numa temperatura Ambiente Assim De uns 20 graus Ela é 20 Vai 20 graus Tu liga o motor Não está Não está na temperatura De funcionamento Mas ainda assim É uma temperatura Que o motor Consegue queimar O combustível Tranquilo Porém Quando tá muito frio Motor frio A primeira A primeira ligada Do dia Da moto Ou enfim Do carro Dependendo do que for É bem difícil Porque o ar Tá gelado O motor Tá gelado E a gasolina A mistura Gasolina E ar Que você tá Mandando pra dentro Do motor Ela também Tá alterada Devido a temperatura Do ar A mistura Que o motor Queima Ela Ela não Tá numa Numa temperatura Que facilita O motor De queimar Ela Dá mais resistência Digamos assim O motor Não consegue Queimar Tão facilmente E aí É por isso Que moto Carburada Carro Carburado Um dia De frio É Complicado De fazer Pegar De De tu dar Aquela primeira Ligada Tanto que Carro A álcool Se eu não me engano Tem um compartimento De Não, não Desculpa É carro flex Carro flex Tem um compartimento De partida Frio Que basicamente É gasolina E aí meu querido E aí meu querido Mas olha Eu vou te contar Meu querido Come faixa Fica na faixa Errada É um gênio Do mundo Do automobilismo Brasileiro O que que acontece Que a moto Injetada Ou o carro Injetado Eles não tem Esse mesmo problema De partida Frio Né Por quê Porque eletronicamente Através de sensores O sistema eletrônico Da moto Entende Que aquele combustível Ele está difícil De explodir ele Ou a temperatura Do ambiente Está diferente E aí A A A A eletrônica da moto Ela compensa Essa temperatura Com mais combustível Então O que que acontece Na moto carburada Também faz isso Só que manualmente É o chamado Afogador O que que tu faz Tu tapa Tu obstrui A entrada de ar E manda mais gasolina Para o motor A moto Fica acelerada Funciona A moto Fica acelerada Porém Ela recebe Menos ar Aquele ar gelado E mais gasolina Meu Deus Cara Por que que O teu farol Está alto assim Meu querido Meu Deus Que é o que A moto injetada Faz Só que Eletronicamente Sem tu precisar Ir lá E puxar Uma alavanca E aí Pode ver Que moto injetada Logo que tu liga Ela fica Meio acelerada Que é Para elevar Rápido A temperatura Do motor Para ele ficar Em temperatura De funcionamento E Ter menos Dificuldade De queimar O combustível Dentre outras Coisas Obviamente Aqui Meu Deus Que medo Ó Medo Esse é o meu medo Óbvio Que eu resumi De uma forma Extremamente Grosseira E simples Para todo mundo Conseguir entender Mas é basicamente Por isso Que motos Carburados Ou motores Carburados Tanto de moto Quanto de carro Tem dificuldade Para funcionar Porque a temperatura Do ar Influencia Na queima Do combustível Quando ele Quando ele está Mais gelado Dificulta A queima E aquele motor E aquele motor Gelado Não consegue Dar conta De queimar O combustível Corretamente Até ele chegar Na temperatura De funcionamento Dele Quantos graus É? Bah Não lembro Não lembro Mesmo Mas é mais ou menos Isso E aí A minha bis Eu dei toda Essa volta Para dizer Que a bis Tá? Uma Chatice De conseguir Fazer pegar Eita Tá chata De fazer pegar Agora que está Ficando frio E a tendência É piorar Vou até tentar Dar uma mexida Na regulagem Para ver se melhora Um pouquinho Essa partida A frio Mas é isso Meus amigos Até o próximo vídeo Valeu Viu só Aqui também É cultura Você aprende Sobre motores É nóis Até o próximo vídeo